Samba bling Samba bling, blinglau Tamanco batucando no quintal Samba bling, blinglau Tamanco levanta a poeira do chão Tamanco levanta a poeira do chão Mulapapá e samba de coração Se o samba não tem tamborim Faça o meu samba sim Papadapapá Tamanco levanta a poeira do chão Mulapapá e samba de coração Se o samba não tem tamborim Faça o meu samba sim Papadapapá Tamanco batucando no quintal Tamanco levanta a poeira do chão Tamanco no samba 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 Obrigado.